Vocês escutam aqui, a prof vai botar uma musiquinha, só pra ver se vocês escutam. Estão escutando? Faz assim pra prof estar escutando. Eba, então tá. Aí, gente, desliga, não liga os microfones, senão vai ficar, vai competir com as músicas. Aí, gente, a gente vai ter vários passos pra fazer esse trabalho, tá? Tá? É importante vocês seguirem os passos junto com a prof, e quando terminar o tempo, né? Que a prof, cada coisa vai ter um tempo pra fazer, reserva ali e finaliza no final da aula, tá? Porque não vai dar tempo de realmente terminar esse trabalho. Então, a gente vai iniciar ele agora aqui, tá? Vou compartilhar uma apresentação pra vocês, que é a que depois vai ficar lá no grupo de vocês. Pra vocês voltarem e finalizarem o trabalho, vai ter lá no grupo, tá? Turma 61. Trabalho criativo, avaliativo, estão vendo, pessoal? Dá um gritinho. Sim? Então tá. Vamos lá. Vamos começar, então? Desliguem os microfones, tá? E aí a gente vai iniciar. Você tá aparecendo uma apresentação de... Ah, eu gosto. Não ouvi, meu amor. Fala de novo pra prof. Quem não... Se por acaso alguém não está vendo, escuta bem. A prof vai conseguir fazer mesmo, escutando, tá? Tem uma parte que vai precisar realmente estar vendo. E aí a prof vai... De novo, já falei pra vocês, né? A prof vai mandar pra vocês. Então, caso não consiga ver agora, né? Vai ver depois. Peraí que não trouxe alguém. Na próxima aula... Que bom que tem o barulhinho, né? Que a prof sabe. Ô, senhora, na próxima aula que a gente falar sobre agitantigo, eu tenho alguma... Na próxima? Tá, é ótimo. Daí, ó, vai ter uma partezinha desse trabalho que você vai poder escrever essas curiosidades, tá? Vai. E aí tu pode apresentar na semana que vem. Ok? Eba. Então, vamos lá. Prontas e prontos? Vai ser bem legal essa aula. A prof tá feliz, empolgada. Yes. Então, vamos. Ó, importante, recadinhos. Começo com os recadinhos, tá? É uma atividade criativa e avaliativa. O objetivo é a gente complementar a avaliação do primeiro trimestre, né? Com esse trabalho. Então, além dos trabalhos que vocês já me enviaram na quarentena, né? Que a gente retomou nas primeiras aulas online. Vai ter esse que a gente vai começar em aula hoje. Aproveita a aula pra fazer. Porque daí não acumula coisas pra fazer depois, tá? Fica a dica aí da prof. Mas vocês poderão finalizar esse trabalho em casa. E na semana que vem, a gente vai apresentar. Mostrar pros colegas e falar como que fez esse trabalho, tá? Cada etapa vai ter um tempo pra ser realizada. E todo mundo vai fazer junto. Se não terminou uma etapa, quando for começar a próxima, reserva. E deixa pra finalizar em casa, ok? Esse material vai com vocês também. Então, a gente vai precisar. A gente vai precisar. Duas folhas de ofício ou folhas em branco, né? Folhas que não tenham nada, assim, de escrito. Se quiser até usar rascunho, né? Com que tá uma parte escrita, outra parte em branco, pode usar também. Pode usar as próprias folhas do caderno de arte. Aí tem que tirar duas e cortar as barbichinhas, tá? Uma folha de jornal, ou revista, ou qualquer folha que tenha texto impresso. Uma tesoura, uma cola e materiais diversos que vocês tiverem aí pra desenhar. Passo número um. Vamos junto com a prof? Pega lá a folha de vocês. Uma delas. A prof? Eu até vou pegar um outro aqui. E a gente vai dividir essa folha, ó. Marcar a folha. Dividir. Dobra no meio, né? E depois dobra no meio de novo. Pra ficar essa marcação em X. Que nem tá ali no papel, ó. Na apresentação, ó. Tá vendo? Mas eu tinha que recortar pra folha ficar enquadrada. Não, eu tô... Ó, agora eu já vou explicar. Vai dividir, vai marcar, né? Aí quando a gente abrir a folha, ela vai ter uma marcação em X, assim, né? Em X não, em cruz, assim. Tô operando. Tô operando. Não tem problema. E aí, gente, a gente vai cortar nessas linhas, tá? Vai transformar uma folha em quatro pedacinhos. Eu não tô te vendo. Vai fazendo aí no tempo de vocês. É porque vocês estão vendo a própria tela aqui, né? Tá? Então olha bem a tela aqui que a prof marcou, ó. Tem um X. A gente vai cortar em quatro partes, tá? Certo? Pode recortar, senhora. Pode recortar. A prof vai cortar aqui também. Calma aí. Uma folha vai se transformar em quatro folhas, tá? Se alguém não tem agora, nesse momento, a tesoura, deixa essa folha cortadinha, deixa ela inteira, né? E vai usar cada um dos cantinhos ali depois. Quatro pedacinhos. Uma folha vira cá. Quatro pedacinhos. Eu tô aqui a última folha. Tá? Calma, calma. É uma folha só que a gente vai cortar, tá? E ela vai ficar com quatro pedacinhos assim, ó. Tão me vendo? Peraí que eu tô cortando. Cortei. Quatro pedacinhos pequenininhos. Eu tô esperando, tô esperando. Tá? Doutora, tem que ficar quatro pedacinhos? Isso. Quatro pedacinhos. A gente divide a... Ah, já cortei. Conseguiu? Posso repetir, ó. Divide no meio a folha, dobra no meio. Eu sou... Olha, prof, aqui. Dobra no meio, depois dobra no meio de novo. E aí, abre a folha. Aí, a folha vai ter uma marcação ali, né? A gente corta nessa marcação e transforma em quatro pedacinhos. Tá? Quatro pedacinhos assim. Deixa de ladinho ali os quatro pedacinhos. Levanta a mão quem já fez. Eu. E falta fazer ainda? Eu só. Eu. Levanta a mão. Será? Não? Tá. Vou dar mais um minutinho, tá? Vai fazendo aí. Não ouvi, meu amor. Pode falar de novo? Depois que dobra no meio, faço o que mesmo, doutora? Dobra no meio duas vezes, vai ficar uma marcação em T. Aí, a gente vai cortar nessa marcação e vai transformar em quatro pedacinhos. Tá? Ô, senhora, uma pergunta. Esse trabalho vai ser super bem. Pode falar. Vai ter uma parte sobre o Egito. E vai ter outras partes que vai ser de criatividade. Tá? Aliás, vão ter duas partes que vai ser sobre o Egito. Não sei de nada. Não, não vai. Não vai, não. Pode ter certeza que não vai cair o que vocês não sabem. Tá bom? Desliga o som, amores. O senhor não sei nada sobre o Egito. Agora, eu recordo, senhor. Vai ter alguma aula de origem? Desliga ali o som agora. Ô, senhora, lembra aquela aula do Egito? Sim. Eu não tinha entendido nada. Aí, a minha forma obrigou a ler um terço. Eu sei oito... E aí, tu entendeu? Senhora, eu sei oito das dez tragas do Egito. Ó, que legal. Galera, vamos seguir, senão não vai dar tempo. Olá. Desliga os telefones agora. Fala, Sofia. Pode. Só deixa a Sofia falar. Depois tu, João. Eu achei uma folha com texto. Ok, ok. Fala, João. Vai ter alguma aula que vai ter origem? A gente pode fazer uma aula com origem. Vamos seguir? Foi lá. Vou compartilhar de novo. Então, cortamos o papel em quatro pedacinhos. Tá? Reserva. Reserva ali do ladinho. Pega um dos pedacinhos agora. Corta, sora. Pega um dos pedacinhos. Tá? Vamos pegar um dos pedacinhos? Pega um dos pedacinhos. Nesse trabalho. Nesse trabalho, nessa parte. A câmera não tá aparecendo agora, amores. Ô, sora, eu não tô vendo nada. A câmera tá desligada. Galera, só um minuto. Eu vou compartilhar. Você está apresentando. Peraí. Pra não tá aparecendo, senhor? Né? Ó, agora eu vou mostrar. Agora tá aparecendo? Passo dois? Passo. Não. Não. Ainda não. Não, sora. Tá, vou então cancelar e voltar, tá? Tá bom. Às vezes dá algum problema. Parar a apresentação. Aí, agora eu vou voltar. Pega o papelzinho lá, um dos quatro. Daqueles que a gente cortou. Tá? Foi. Estão vendo a apresentação? Eba! Neste momento... Gente, desliga agora as câmeras e os microfones. Só se tiver dúvida, escreve no chat, tá? Porque senão a prof não vai conseguir dar continuidade. A gente precisa finalizar, passar por todos os passos, mesmo que vocês terminem depois em casa, pra não ficar nenhuma dúvida. Combinado? Escreve no chat e de vez em quando a prof olha lá o chat pra tirar as dúvidas, certo? Pra gente continuar. Pra gente seguir até o final. Passo número dois. Pegamos uma das folhinhas que a gente recortou. E aí, a gente vai olhar o lugar que nós estamos. Dar uma observada. E nós vamos reproduzir nesse papelzinho, com essa observação que a gente tá fazendo, né? O que que tem nesse lugar? Quais são as diferentes texturas? As diferentes linhas que aparecem nesse lugar? As diferentes cores? E a gente vai pegar um lapisinho, começar com o lápis, tá? Mas depois a gente pode pintar e deve. O senhor, eu vou fazer uma pergunta. Gente, escreve no chat a pergunta. E aí, gente, ó. Vai pegar o lapisinho e vai desenhar algo desse lugar. Não é pra desenhar o lugar inteiro, tá? Porque nem vai dar tempo. Mas observa, faz uma observação e percebe que alguma coisa do lugar ali que vocês vão dar, que vocês vão poder desenhar, tá? Pode fazer a pergunta. É pra desenhar o lugar, senhora? Uma parte desse lugar? É pra desenhar alguma coisa do lugar que vocês estão aí observando, tá? Não vai dar pra desenhar tudo. E é nesse pedacinho de papel, tá? Combinado? Então, vamos começar? Vai ter uns cinco minutos. Antes eu não vim na aula. Antes eu não vim na aula. Tá bom. Eduardo, pega um papelzinho. Hã? Tá, Eduardo. Gente, não liga o microfone se não tem uma coisa muito importante pra falar. Senão a gente não vai conseguir. Eduardo, meu amor. Pega lá um papel que você tenha. O papel pode ser branco? Sim, pode. Vocês vão fazendo essa outra atividade, tá? Que é de olhar o que tem ao redor e desenhar nesse pedacinho. Só um pouquinho, Eduardo. Deixa a professora terminar aqui. E desenhar nesse pedacinho, tá, gente? Vai observando, vai desenhando. Eduardo. Agora, é pra desenhar num desses pedacinhos que a gente cortou? Num dos pedacinhos, tá? Isso aí. Começa lá. Começa com o lápis, porque vocês vão concluir isso depois, tá? Não vai dar pra terminar agora. Vai ser só um começo. Eduardo, tá escutando a profe? Sim. Tá escutando a profe, Eduardo? Sim. Desenhar o que? Agora, Eduardo, tu tá com o teu papel aí? Tô. Tá. Nós vamos dobrar esse papel no meio. Sim. E depois no meio de novo. A gente vai fazer uma marcação em T nesse papel. Só um pouquinho, gente. Eu tô orientando o Eduardo. Só um minuto. Que ele chegou agora na aula. Tá no meio de novo fazendo tipo um livro. Tipo um livro. E aí, tu vai cortar, Eduardo. E vai ter quatro pedacinhos de papel separado. Tá? Tá no meio? Assim? Isso. Corta no meio. Deixa eu ver se tu tá... Cadê o Eduardo? Não tô vendo. Vou interromper. Enquanto isso, vamos fazendo, tá? Gente, quem já tá aí? Tá. Aí, mostra pra profe, Eduardo. Vai ficar um pedacinho assim, ó. Quatro pedacinhos. Isso aí, Eduardo. Exatamente. E num dos pedacinhos, tu vai desenhar o que tem aí no teu ambiente. Ocupa todo o espaço, gente. Olha a profe mostrar o dela aqui. Não é um super desenho. Ah, não dá pra ver. É o da luz. Mas, ó. Olha o que tá no ambiente. E desenha alguma coisa que vocês achem interessante de desenhar ali, tá? Vai fazer uma folha de caderno? Se não tiver folha em branco, sim. Não tem. Tá? E aí, depois, pode passar pra uma folha em branco. Quando vocês estiverem finalizando. Conseguiu, Eduardo? Consegui, senhora. Então, vamos lá. Eu vou botar uma musiquinha. Vou botar de novo o BDF. E botar uma musiquinha pra gente pensar. Pra gente ter esse tempo de dar música pra fazer essa atividade, tá? Não vai dar pra terminar. Lembra disso, né? É só um começo. Pode perguntar quem tá falando, Sora, ali. É pra gente pintar onde a gente desenhou aquele lugar? Depois, pinta. Deixa pra pintar depois, porque talvez não dê tempo, tá? Só se der tempo, deixa a pinta. Quando terminar essa musiquinha, a gente passa pro próximo passo. Aí vocês terminam em casa. Eu passo tudo a limpo, tá? Isso. É pra fazer o primeiro escoço, tá? É isso aí. Vai concluindo aí. Quem já terminou, espera um pouquinho. Ó, Sora. Ó, assim, ó. Eu fiz, ó. O desenho não dá pra ver tão, tão bom assim. Ô, Sora. Escuta a musiquinha, então, gente. Continua, continua. Oi. Isso aí, Eduardo. Pra mim, pra mim mostrar. Gente, o Eduardo não sabe. Pode me dizer alguma coisa ou o que tá ao redor? Tudo que tá ao redor. Não, eu quero que vocês quiserem. Eduardo, ó. Escuta, prof, também. Que tu não contava antes, né? Vou só entender um pouquinho. Eu já desenhei. Tá. Quem já desenhou, continua. Lembra? É um trabalho avaliativo. Faz bonito. Faz, complementa. Pinta. Deixa ele bonito, tá? Deixa ele mais. Agora eu vou pintar. Porque, Eduardo, na semana que vem, a gente vai mostrar esse trabalho. Então, não precisa mostrar agora, tá bom? Sora, já tô até pintando. Já tô até pintando. Quando terminar a música, a gente para. Ninguém liga agora o som. Ninguém liga o seu microfone. Só escreve dúvidas lá no chat, pra todo mundo se concentrar no trabalho. Combinado? Quando observa o ambiente, desenha algo do ambiente que vocês estão aí, tá? Observa uma janela, observa algum lugar, algum objeto. O que vocês quiserem. 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 Em uma dos pedacinhos. Oi. 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 A profita vai fazer também, não vai fazer. Oi, pode falar. O que vocês quiserem. O que você quer desenhar. O objeto do lugar, ou o lugar? O que vocês... Não vai dar pra desenhar todo o lugar, né gente? Escolhe um pedacinho, um cantinho aí, pra reproduzir. Ou o amuleto. Só porque não vai dar, até porque é pequenininha essa folha. Eu escolhi. A gente dividiu uma folha de ofício em quatro. Professora? Concentra, vai fazendo. Oi. E esse trabalho aí com jornal, foi na primeira parte da aula? Não, não. Ainda não foi, tá, Eduardo? Essa é a primeira parte. Tá. Lembrando que a gente vai poder finalizar depois da aula, tá? Agora, que você... Não, agora, amores. A apresentação do trabalho é só na semana que vem, tá? Vai fazendo como vocês entenderam. Com certeza vai ser algo do que a gente está estudando aqui, tá? Algo do ambiente. Oi. A prof não está vendo porque está... Eu estou desenhando um objeto. A tela ali, né? E aí, isso pode ser um objeto, pode ser só linhas que tenham no espaço aqui, nesse lugar, que você está vendo. Pode ser um desenho... Eu vou desenhar só uma coisa, tá chorando. Nessa folha, tá chorando. Pode ser um... Pode ser um... Vou desenhar uma janela. Linhas que você está... Desliguem os microfones, meus amores. Tem gente com um microfone ligado ainda. Vocês podem se inspirar nas cores que tem, por exemplo... A prof está aqui, num quarto. Então, nesse quarto, tem vários tecidos diferentes. Eu posso usar as cores desses tecidos para colocar ali no meu trabalho. Ou eu estou de frente para uma janela. A prof fez exatamente o desenho dessa janela que eu estou vendo, tá? No meu trabalho, né? E aí, vocês vão fazer o que vocês estiverem vendo aí, tá bom? Mas não precisa ser tudo que tem no espaço, nesse lugar. Porque senão vai ser muito difícil, né? Conseguiram compreender essa parte? Conseguiram? Coloquem o nome de quem chegou. Muito bem, amores. Então, ó... Agora reserva esse papelzinho. Vai finalizar depois, tá bom? Reserva ali. Começou. Começou. Pode falar, Ana. Sra, eu sei que a gente não é para a gente perder tempo. Eu sei que não é para a gente ficar aqui perdendo tempo. Pode perguntar. Pode perguntar. Olha meu bichinho, Sra. Ai, lindo. Vamos lá? Gente, reserva ali. Eu já fui reserva. Escuta, prof, agora. Reserva do ladinho, tá? Vai finalizar depois. Depois finaliza. Quem finalizou, depois pinta, enfim. Deixa esse desenho bonitinho. Pega o segundo papelzinho em branco. Já pintei. Pegou o segundo papelzinho em branco? Isso. Então, vamos lá. No segundo papelzinho em branco, a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar o pedaço de jornal, ou o que a gente tiver, e vai colar um pedacinho dessa folha com coisas escritas nesse papel, tá? Essa é a etapa 1 dessa parte. Sra, não pode ser coisa aleatória? É aleatória. Não precisa escolher o que está escrito, porque depois a gente vai transformar isso. Ó, tá vendo o que a prof fez aqui? Pegou uma parte que tem texto, colou no pedacinho que a gente tinha lá no quadradinho. Retângulo, né, no caso. Cola lá. Quem não tem cola, só recorta o pedacinho. Quem não tem cola, só recorta o pedacinho, tá? Depois cola. Compreendido? Não. Quem que ficou em dúvida? Vai pegar, gente, o jornal. Não tem o jornal aí, ou pedacinho com texto? Tem? Tem o jornal aqui. Não, não revista que isso. Isso, recorta o pedaço que tem na palavra. Pronto, pronto. Recorta o pedaço que tem na palavra. Só um pouquinho, gente, eu tô pegando um pouco, galera. Só um pouquinho. Cola aqui, ó. Recorta e cola naquele papelzinho que a gente tem, um dos quatro lá. Nós já usamos um e agora a gente tá usando o segundo. Conseguiu entender agora? Só para... Sofia, só um minutinho. Conseguiu entender agora? Quem que tava falando com a Pruna? Conseguiu? Sim. Então tá. Sofia, pode falar. Isso aí, ó. Preciso escrever uma coisa, né? Tipo, não precisa colar uma coisa sem a ver. Uma palavra aleatória. A gente escolhe qualquer pedacinho que tenha coisas escritas do texto. Qualquer um. Não precisa nem ler o que tá escrito. Agora a gente vai ter que dar uma olhadinha nas palavras. Mas antes não precisa... Cora, tem que ser texto ou pode ser uma tirinha que eu achei? Pode... É melhor que seja texto. Mas se só tiver tirinha, bota a tirinha, tá? Porque a gente vai fazer uma coisa que vai destravar. Olha, a senhora, como é que ficou? Aí, Eduardo. Muito bem. Colaram? Olha como o meu... Azul, o Carlos também. A galera tá conseguindo fazer. Milena, conseguiu fazer também? Eita! Caralho, meu. Travou aqui o... Acho que é da Milena. Isso aí, tá? Tem palavras nessa coisa que vocês colaram? Tem? Tem. Tem palavras, né? Tem texto, tem palavras. Então, olha o que a gente vai fazer. A partir disso, né? Desse texto aqui que a gente tem. A gente vai escolher as palavras que a gente quer que fiquem aparecendo. E as que a gente não quer que fiquem aparecendo. E a gente vai produzir um outro texto. Presta atenção, escuta primeiro antes de fazer, tá? Olha, prof, escuta antes de fazer. A gente vai fazer o seguinte, ó. Também não vai dar pra terminar em aula, vai ser só o início. Olha aqui uma ideia aqui da prof. A prof pegou um texto e apagou as palavras que não queria que aparecesse, ó. E criou um outro texto. A prova trabalhadora. Com essas palavras. Então, ó. É isso que a gente vai fazer, gente. A gente vai usando a caneta, uma canetinha, ou uma caneta de... Canetinha ou caneta normal. A gente vai escolher que palavra que a gente quer que fique. E aí, pessoal, a gente vai poder transformar... Desliguem os microfones, meus amores, por favor. Isso é de bom. Desliguem os microfones. Obrigada. Obrigada. Eu vi que teve gente que... Desliguem os microfones, por favor. Pra prof terminar aqui. Aí, obrigada. Aí, gente, ó. Vai escolher que palavras vocês querem que fique. E aí vocês podem deixar... Deixar... Já vou responder a Sofia, que perguntou aqui no chat. Vocês vão poder deixar só uma palavra, se vocês quiserem. Ou deixar uma frase nova, que vocês vão criar. Porque vocês vão apagar as outras palavras que não tiverem. Quem quiser apagar com corretivo... Tiver corretivo aí, a mão pode usar. Ou então risca, que nem a profe riscou aqui, ó. Eu risquei e deixei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro palavras. Que formou uma frase ali, maluca. Pode ser uma frase maluca. Pode ser só uma palavra. Aí vai depender de vocês. A Sofia perguntou no chat. Quer isso. Risca as palavras que vocês querem mais que apareçam. Tá? Certo. Feito? Pode perguntar, mãe. Eu não tenho já, não. Então deixa pra fazer essa atividade depois, tá? Então ele vai terminando a partir de antes. O que que foi? O que que foi? O que que foi? A profe explicou agora, amor. E aí vai verificar o PDF também pra vocês, tá? Agora, quem não tá com o jornal nesse momento... Quem não tá com o jornal nesse momento... Vai fazer essa atividade depois. Aí pode se concentrar na primeira aí, pintando. E deixando a primeira atividade mais legal. Tá? Já pronta. Daí deixa eu passar... Tá conseguindo, Eduardo? Sim, eu fiz 500... Isso, marca texto. Deixa eu ler como é que foi o meu. Depois, gente, a apresentação dos trabalhos vai ser semana que vem. Senão não vai dar tempo, tá bom? Vou mostrar aqui, ó, já. E vou botar a musiquinha pra gente finalizar essa etapa. Quando terminar a musiquinha, a gente... A gente passa pra próxima etapa, tá bom? Eu sou daqui... Sabendo que... Vai fazer depois, quem não tiver jornal agora. Tá bom. Pode usar outras coisas que não só o jornal. Posso começar? Isso, desliguei os tomos de vocês e pode começar. A profe também vai fazer aqui. Riscar as palavrinhas que vocês não querem. Deixar só as palavras que vocês querem que fiquem, tá? E aí, essas palavras que vocês escolherem podem formar uma frase. Ou pode ser só palavras soltas também. A gente vai criar um outro texto a partir do texto. Não é legal? Não é legal? Usem o chat se precisarem falar alguma coisa, tá? Que é profe, olha. Isso, frases malucas! Sim! Vão ter frases malucas, é legal. Ouça a palavra. Ô, senhora, a minha... Fez uma mensagem, tipo, elogiando uma pessoa, entendeu? Ah, isso. Depois nós vamos apresentar. Na semana que vem a gente vai mostrar pra todo mundo que frases malucas ficaram e que palavras ficaram, tá? Não falem agora, não dê spoiler. Ô, senhora, eu só fui escolher uma frase, senhora. O quê, meu amor? Eu só fui escolher as palavras e do mais elas foram uma frase, senhora. É, isso aí. O Eduardo ia perguntar. Ô, senhora, uma pergunta. Mudou o horário agora, vai ter três aulas. Eu queria saber se na aula de yoga e artes vai ter mais uma? Não, amores. Infelizmente, não. Eu já queria mais aulas com vocês. Não, tipo... Vai seguir. As nossas aulas têm a mesma coisa, tá? Só mudaram outras disciplinas. Tá bom? Vamos ao próximo passo. Coloquem as suas dúvidas ali do lado, tá? No chat. No próximo passo... Agora, reserva. Se não terminou, termina depois. No próximo passo, a gente vai pegar a outra folhinha. Mais uma folhinha. Então, nós já estamos na terceira folhinha, né? A gente dividiu em quatro. Agora, a gente pega mais uma. Yes. Aí, gente, olha só. Nesse aqui... Vocês vão olhar essa imagem aqui. Estão enxergando? Sim. Releitura da... Viram? Quem é essa daqui que tá aqui no meio? Quem sabe? Não sei. Quem é essa aqui? Hã? Um ser humano. Ninguém conhece essa aqui? Não, eu não sei. Eu sou um ser humano. É aquela... Essa imagem... É uma faraó, Sôra. É uma mulher. Isso, é uma mulher. Essa imagem... Opa, saiu. Sôra, é óbvio que seria uma mulher, né, Sôra? Olha, prof. Escuta, prof. Essa imagem, gente, é uma releitura de uma obra lá da época do Egito. Que chama Nefertiti. E foi feita 1350 antes de Cristo. Essa mulher que tá aqui, ó. Vocês tão vendo que é uma montagem? Essa mulher que tá aqui é a Beyoncé. Quem conhece a Beyoncé? Conheço. Já ouviram falar? Já ouviram a música dela? Já. Nesse papelzinho, então... Não tenho ideia, não conheceu. Nesse papelzinho aqui, ó, a gente vai olhar essa obra. Vocês tão vendo que tem uma, ó, essa imagem aqui? Tem vários detalhes nessa imagem, né? Ó, tem essa parte de cima, que é tipo um chapéu, como se fosse uma coroa. Aí tem embaixo ali, ó. Vou até botar mais pra baixo. É... Vou diminuir um pouquinho, que daí a gente enxerga o detalhe do meu meio ali. Embaixo tem uns detalhes, né? A gente vai escolher um detalhezinho dessa imagem pra colocar nesse papelzinho. Não precisa ser a imagem toda, tá? Mas ali, ó, tem um laço aqui em cima, tem esse tipo, esse chapéu. Tem os contornos do próprio rosto da pessoa. Tem a mão, tem os olhos, tem o nariz. Vocês vão escolher alguma parte pra colocar aqui, tá? Não precisa ser toda a imagem. Combinado? Vou fazer o chapéu. E lembrando que a gente vai começar, né? Oi, pode falar. Vou fazer toda a imagem. A prof falou agora. Tem que desenhar toda a imagem? Alguém que ouviu? Não. Não. Dá pra desenhar uma parte. Não, responde. Você escolhe uma parte e desenha ela. Escuta a prof. Até dá pra desenhar toda. Mas a prof aconselha a escolher um detalhezinho, tá bom? Entendido? E aí, escolhe um detalhezinho pra reclamar. No desenho, na folhinha aquela pequena, tá? Lembrando que... Lembrando que não vai dar tempo de finalizar agora. A gente vai começar, tá bom? Então, observem a imagem. Eu vou botar uma outra música, que inclusive é da Beyoncé, pra gente ouvir. Pode perguntar. Eu vou fazer também aqui. Eu vou desenhar o seu chapéu, tá? Escreve ali no chat, amor. Escreve ali no chat, que daí a prof... A gente consegue ouvir a música. Se concentrar fazendo atividade. E a prof consegue responder vocês, tá? Escreve ali, se tem uma dúvida. Escolhe um detalhezinho da imagem para reproduzir. A prof vai fazer aqui junto. Depois, em casa, quando terminar a aula, vai ter tempo de finalizar tudo isso, tá bom? Porque aqui a gente está só começando esse trabalho. Giovana vai olhar a imagem. E vai escolher uma partezinha dessa imagem pra desenhar no papelzinho pequeno que a gente cortou lá em quatro, tá? Em uma das partes. Aí escolhe uma... A prof tá fazendo dessa parte aqui, ó, dessa coroa. Dessa parte grande que tem aqui na cabeça. Tipo um chapéu, né? Aí cada um vai escolher uma parte pra fazer. Tá? Por aí, eu tô fazendo que nem você. Eu tô fazendo chapéu. Isso. Pode fazer a parte de baixo. Tem vários detalhes, ó. Aqui como se fosse a parte da roupa, né? Dessa deusa, dessa... Imagem aí que a gente tá vendo. Entendeu um pouquinho melhor? Responde ali no chat pra prof. Bom, senhora, eu fiz o chapéu. Eu vou pintar aqui pra ver se fica mais bonito. Gente, a Prof também não é uma grande artista do desenho, tá? Cada pessoa vai desenhar do seu jeito. Não tem problema. Essa é a brincadeira. Eu desenhei a parte de baixo. Pode usar só traço. Ô, senhora, o Diego não entendeu. E, ô, senhora? Ô, senhora, eu sou a ciência de cobre. Copio um monte de desenho muito bem. 90% bem. Tem gente que sabe desenhar mais. Tem gente que tem menos técnica, né? Mas todo mundo sabe desenhar, gente. Ô, senhora, a gente vai mostrar... Mesmo que não desenhe, a gente vai depois, tá? Não, só na aula que vem. Então, dá pra organizar. Ô, senhora, o Diego... Quem não tá? Gente, tá? Eu posso depois mostrar o meu desenho da mensagem pro futuro? Vou... Gente, não vai dar tempo nessa aula, tá? Mas na próxima daí dá pra mostrar. Tá? Vou falar mais uma vez, explicar essa parte. E aí a gente vai continuar, tá bom? Escuta a profe aqui. Cada um vai desenhar do seu jeito, né, gente? Mas é importante ter como referência aquela imagem ali, tá? Depois eu vou mandar de novo, ó. Não sei se dá pra ver, ó. A profe fez os outros casos, tá vendo? Cada um vai fazer do seu jeito. Tá? Depois, gente, uma dica. Pinta, deixa bem colorido esse desenho. Aí, ó, já tem gente que tá começando a fazer isso aí. Vai finalizar em casa depois, tá? Depois da aula. Certo? Professora, de novo aí, mais... Eu tenho que finalizar bem rapidinho. A profe quer explicar a última partezinha do trabalho, tá? Vamos lá? Deixa a reserva ali, ó. Deixa de lado pra finalizar depois, tá? Reserva. A última parte, sobrou uma folhinha, não sobrou? Pra vocês? Sim. Das quatro que a gente tá usando? Sim. Sobrou uma. Esta folhinha vai ser para o seguinte, para a etapa cinco. É isso aqui. A etapa cinco, né? A última parte. Não é a última ainda, mas vai ser quase. A gente vai pensar... Não fala. Desliga o microfone. Não dá escola. Desliga, desliga. Não, eu passo cinco, porque o primeiro foi recortar a filha, né? Tá? Mas é a folha quatro, sim. Desliga o microfone. Entendido? A gente vai fazer o seguinte, ó. Opa. Ai, agora sim. A gente vai pensar nas coisas que nós conversamos sobre o Egito e nas coisas que vocês aprenderam... Não fala, não fala, não fala. Desliga o microfone. Não pode dar spoiler. E aí a gente vai escolher três palavrinhas pra descrever o que é pra gente a arte no Egito. Lembra da aula que a gente fez? Lembra, olha lá as curiosidades, teve gente que olhou outras curiosidades, botou, viu vídeos, aprendeu outras coisas. Pensa em palavrinhas que possam resumir isso, tá? E aí a gente vai escrever nesse papel, nesse último papelzinho que sobrou. Tá? Palavras que lembrem o Egito pra vocês. O que que lembrem a arte no Egito pra vocês? Deu pra entender essa parte? Não fala, não fala, não fala. Não dá spoiler. Deu pra entender essa parte? Deu. Tá, então pensa as palavras. E quando for escrever as palavras, não escreve... A gente tem esse tamanho de papel pra escrever, né? Não escreve elas muito pequenininhas. Pensa em ocupar todo o papel aqui, ó, né? Pra escrever essas palavras. E pensa na palavra também como um desenho, né? Como uma imagem, tá bom? Pensa lá nas palavras. Faz um rascunho ali de como vocês acham que vão colocar essas palavras no papelzinho. E depois aí vocês finalizam. Nessa parte também dá pra pintar depois, tá? Dá pra deixar colorido. Dá pra destacar as palavras da maneira que vocês acharem melhor, tá? Não. Já fiz. Não pode falar a palavra. Eu, senhora, vou contornar as palavras no papel e vou pintar todo o papel, senhora. Isso, dá pra contornar, pintar todo o papel, exatamente. Daí vocês vão pensar como fazer melhor. Professora, e a segunda folha é pra quê? Oi? A segunda folha é pra quê? Agora eu vou dizer. Ah, vai ter um motivo pra ela existir, tá? Já vou explicar. Lembra, gente, que tudo isso a gente vai finalizar depois, tá? Mas a gente já tá começando aqui na aula. E na semana que vem vocês vão apresentar. Mostrar, né? Não é apresentar, é mostrar como fez, quais foram as palavras que escolheram, qual foi a frase maluca que formou lá naquela outra parte que a gente tava fazendo, tá? O que que escolheu da imagem ali pra desenhar? Ah, eu escolhi a parte dessa coroa. Ah, eu escolhi a parte de baixo. Ah, eu desenhei o olho, eu desenhei o nariz, tá? Aí vocês vão me contar e a gente vai ver esse desenho. Deixa eu ver de novo a mulher. Deixou? Eu vou mandar esse trabalho, isso aqui pra vocês. Vocês vão poder olhar em casa, tá? Não se preocupem. Naquele mesmo, mas eu vou mostrar agora de novo, tá? Naquele mesmo documento, naquele mesmo lugar que a profe manda lá o link pra vocês entrarem na aula, a profe vai mandar tudo isso que tem o passo a passo. Então, quem não conseguiu terminar vai poder olhar de novo passo a passo. Fazer em casa. Você pode dizer alguma parte que ela tá ali? Tá. Dessura. Combinado? Entendido? Isso. Uma parte dessa aqui. Tá? Quem quiser desenhar a sua outra, até pode. Mas ela não... Lembra que é um pedacinho pequeno, né? Então não precisa ser todo. Eduardo, você tava falando, meu amor? Pode falar. Quem que tava falando? Nem sei. Eu não enxergo agora. Pode falar, meu amor. É dúvida? Ô, senhora, tu falou alguma coisa porque eu tinha saído porque minha internet caiu. Não, amor. Amor, a gente tá continuando essa parte aqui do trabalho, tá? Essa outra aqui, ó. Que é de escolher três palavras que representem pra mim a arte no Egito, tá? Que palavras que eu acho que significam, que vão resumir o que era a arte no Egito? Quem não tá conseguindo fazer essas agora, pesquisa depois, dá uma olhadinha na aula que a prof. deu semana passada, né? Dá uma pensadinha aí pra fazer essa parte que ela é uma parte importante do trabalho, tá? Eu peguei três imaginações. Eu peguei três imaginações que pra mim representam, senhora. Isso, não falo, não falo. Cada um vai ter uma... Talvez seriam palavras parecidas, né? Ou iguais até. Mas não é pra falar agora, tá? Ô, senhora, alguém falou? O quê? Oi? Eu volto na mulher, eu tô desenhando a... Ah, tá, sorry. Depois vocês vão ter... Depois tu vai ficar com esse material aí, tu para bastante pra olhar ele, tá? Porque a prof precisa finalizar agora. Tá bom? Vai... A prof vai mandar esse trabalho. Daí vocês terminam em casa, tá? Depois da aula. Eu falo em casa, né? Como se não estivesse em casa. Mas vocês entendem, né? E a última etapa, gente... Ó, olha pra mim. Não é a última, né? É a penúltima. Vai ser o seguinte. Nós temos agora quatro folhinhas, não temos? Uma folhinha... Não terminamos. A gente pode terminar depois, tá? E essa última etapa pode fazer depois. A gente tem aqui, ó. Deixa eu achar minhas quatro. Uma, duas, três... Quatro folhinhas, tá? Vou pegar da aula de antes, que a prof estava fazendo. Que eu usei a folhinha branca. Uma com o texto, com o jornal que a gente riscou e produziu uma outra palavra. Uma com a imagem daquilo que a gente estava desenhando, que tem em casa. Uma com as três palavras... Não vou mostrar, porque senão vocês vão pegar as palavras. Com as três palavras que significam arte no Egito pra vocês. E uma com o desenho do detalhe dessa imagem. Aí, gente... A gente tem esses quatro pedacinhos e tem a outra folha, né? Certo? Quatro pedacinhos com as atividades e a outra folha. Aí, gente, a gente vai colar esses quatro pedacinhos na outra folha. E vai formar esse desenho, esse trabalho, com esses quatro trabalhos juntos aqui, tá? E aí vocês vão escolher onde colocar, de que lado, como fazer. E cola na folha outra. Não precisa fazer isso agora. Principalmente se vocês já não terminaram ainda a atividade, ó. Mas no final a gente vai ter uma folha bem colorida. Que a prof também não conseguiu terminar de colorir. Coloca e cola. E aí a gente vai ter essa folha única aqui, ó. Pra apresentar na semana que vem. Tá? Na semana que vem vocês vão mostrar pra prof como é que vocês fizeram. Ali na parte do colocar alguma palavra, as três palavras do digito. É pra colocar só a palavra. Só palavras. Se quiser escrever uma frase, pode escrever também. Mas não é pra escrever no texto, tá? Não é pra escrever tudo que sabe o que eu acredito. Tá bom? Pode falar. Quem que tá aqui em dúvida. E lá na imagem da mulher, sora. Depois a gente vai ter que desenhar todo o resto da mulher. Ou é só aquela do chapéu? Ou da parte que escolheu? Só a partezinha que tá fazendo, tá? Só a partezinha. Aí finaliza, pinta. Deixa bem bonito. Posso colar já, sora? Já fiz tudo. Quem terminou, já fez, pode colar. Sora. Eu vou terminar aquela lá do desenho da parte de casa. Isso, tá bom. Desliga ali o teu microfone agora, meu amor. Quem tá falando sora, sora, pode falar com a profe. Eu. Fala, meu amor. Entendi a sora, a parte do Egito, sora. Pensa em três palavras que pra ti significam a arte no Egito, tá? E aí tu vai escrever nesse papelzinho que sobrou. Que é o último papelzinho da atividade lá. Sora, vou comer. Geralmente, gente, como a gente usou uma folha pra... Ó, como a gente usou uma folha pra cortar e a outra folha pra colar, elas são do mesmo tamanho, vai caber provavelmente. Mas se ficar mais pra fora alguma coisa, não tem problema, tá? Alguém ali perguntou pra profe, ó. Sora, mas se não couber tudo na folha? Provavelmente vai caber, porque a gente cortou de uma folha, né? Mas aí a gente, se ficar um pouquinho pra fora, isso aí não tem problema, tá bom? É importante, gente, quando for finalizar, quando estiver em casa terminando esse trabalho, pintar bem, deixar ele bem colorido, destacar as linhas, se quiser destacar. Ah, pode usar canetinha pra fazer isso. Pintar com, ou com canetinha, ou com lápis de couro, ou com o giz de cero que vocês tiverem em casa. Deixa ele bem colorido, bem diferente, tá? E aí vai ficar... Aí na semana que vem vocês vão me mostrar, tá? Sora. Sora. Já tô quase acabando. Sora. Tá. O último passo de todos é tirar uma fotinho e mandar pra profe, tá? Tá? Quem acabou, ódio. Tirar a foto da atividade funciona. E já manda pra profe. Manda meu like. Isto. E manda pra profe, tá? E aí na semana que vem a gente vai mostrar, compartilhar com os colegas. Tá. Sora. Certo? Tá bom. Sora.